Eu tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começou Então vou começar olhando pra tua forma, pra tua aparência Faz ver se eu não vou sentar uma vivência Primeiro eu roubaro que cê tem uma demência E nessa sua cara um pouco de deficiência Aqui você não tem excelência E no rap com o samurai cê nunca entra em concorrência E por isso você é a falência E quando eu percebo que seu rima eu vejo tá em decadência Cê nunca quer vocabulário Nunca quer chegar, mandar na rima e não só paga de otário Cê tá vendo que esse é o primeiro round Tô te ensinando a rima pra cê me atacar e eu te afogar no balde No segundo, cê eu vi seu imundo Eu tá ligado, mana, que não sou vagabundo Cê pode me olhar, tá ligado, que você não tá sem sorte Cê me olha, moleque, com esse olhar de morte Cê tá ligado, a rima não é a mesma Tô com o olhar de morte, mesmo escuridão que é a mesma Mesma que mesmo arrenei, mesmo que mesmo, mesmo não sei Mesmo que tu saiba, cê sabe, eu já te ganhei Cê entendeu, barulho, é assim que eu vou fazendo Sem cravar minha língua, nem minha mente Eu sei que cê tá aprendendo Quem vê tá entendendo e tá levando pensamento Que é pra fazer freestyle, então eu tenho que ter talento Vai me afogar no balde, calma aí, naquele fico Naquele fico Aí, eu vou te afogar no balde sem caô Por tenta te afogar no balde, mano, sua orelha não deixou Meu mano, sabe quem é que eu não vou entender Meu mano, cê sabe que esse é que é meu proceder Porque, ó, você não tem disciplina Mas faz o diabo voltar pra igreja do que cê me ganha na rima Meu mano, cê sabe, mano, é que eu te ataco Aí, cê sabe que eu chego e te rebajo Porque minha alma revigora E dentro de cada sua mãe te chama, meu filho, vai embora Porque, meu mano, não gosta nem de você Aí, meu mano, sabe, cê fica o que cê dizia Porque, cê sabe, cê não vai desenvolver Meu mano, depois eu mando você se fuder Não vou gastar nem essa tua orelha Meu mano, cê semelha Aí, sua guima aqui que é fedelha Não vou gastar, meu mano, eu tenho disciplina Vou ter que gastar essa soção pra ser refina Não tô mais entendendo, mano, aqui tô tranquilão Aí, cê sabe, faço na improvisação Na improvisação Aí, cê sabe que eu chego e dou tranquilão Sem caô, portal do ouro, mas seu rap não tem valor Porque, meu mano, cê não sabe fazer isso Aí, cê não leva isso como serviço Porque, e você é um chacota Se cê leva rap pelo serviço, cê leva pela derrota Porque você é fraco, você é inútil Meu mano, cê sabe que seu verso, meu mano, é sempre útil Você não aguenta, mano, você não adianta Aí, cê sabe, no verso você reclama Você mostrou vocabulário aqui nesse combate Mostrou vocabulário, só não mostra seu ataque Porque, meu mano, não tô à toa Cê mostrou que é vocabulário, mano, mostra aparência boa Cê não mostrou floco, porra nenhuma Você se acostuma Meu mano, cê sabe, tipo uma bruma Porque, meu mano, não se engana Me explica esse brinquinho de mulher cigana Mulher cigana, que é pobre esse brinquinho Meu mano, cê sabe, deixa eu te colar Mano, cê sabe, que eu chego só pra somar Porque, meu mano, cê sabe que cê tá de sacanagem Depois de pegar ajuda na batalha, cê não passa nessa fase Eu nunca mais de afogar, meu Cê sabe, né, mano? Uh, 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 uh Porra, mela, cê não vai me afogar no balde Olha só, que ele já tava vazio Que cê bebeu água com a dançada só Entendeu o bagulho? É o tamanho do seu berço Tá ligado, mano? Cê é tipo seu ciriqueixo Aí, o diabo, né, da igreja Mano, você é um viado O diabo era um anjo, ele é do céu Mas nem vou falar, cê vai Que seu pelo diabo, mano, seja aparentado Entendeu o bagulho? Ele é a parada por lá, doutor Por que cê sabe, ele te chamou de filho Por que cê parece com ele Eu tá ligado, mano, então aqui vou te ajoelho Você falou que eu não mostrei uma boa rima Tem certeza que não conseguiu na disciplina Eu fui tão fraco Fiz, mas se você não conseguiu Mandou as merda pra caralho Vai pra puta que pariu Tá de chinelo, de Havaiane, quer rimar Cê sabe, mano, agora que eu vou ter que te gastar Até na gastação cê me tenta me ganhar Mas tem que pegar o pano pra tacar nela e limpar Antes de votar a batalha Quem não tá tirando foto, quem não foi MC Eu vou pedir pra ficar atrás da grade Não ficar na frente do som Você também tá pra fã do som Tá atrapalhando o pessoal lá atrás Com todo o respeito do fundo do teu coração Põe licença Por favor Senhorita também Chega pra lá ou chega pra cá Tá ligado? Tô filhão, atrás do DJ, atrás da grade aí Por favor Sem querer ser chato Aqui atrás, tá limpo Deixa eu ver Não quero ser chato não Choice Desce aí, por favor MC Samurai MC Jedi Não, a bagulha é pedir de ir com respeito mesmo Respeito é pra quem tem Vem que vem, na esquerda aqui ó Samurai Jedi na minha direita Parulho que gostou da reme do freestyle do MC Samurai Para quem nessa batalha preferiu o reme do freestyle do MC Jedi Para confirmar, MC Jedi MC Samurai Jedi classificado